Fala galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV, eu sou o Giba e hoje nós vamos fazer um unboxing desse mouse aqui da Multilaser, o Warrior. Essa é a revisão nova desse mouse Warrior da Multilaser, a revisão passada era um pouco mais simples e tinha menos recursos. E esse mouse é um mouse bastante indicado para quem sempre gostou do mouse Naga da Razer, que é aquele que tem 12 botões do lado, principalmente indicado para quem joga MMO, e sempre achou esse mouse muito caro. Esse aqui é um mouse que tem os mesmos 12 botões na lateral, ele tem o teclado numérico inteiro na lateral e ele tem um preço bem mais em conta que o Naga da Razer. Então vamos abrir a caixa aí para ver ele. Começando então com os detalhes na embalagem, aqui como vocês podem ver ele tem essa janelinha na frente, é bem comum esse tipo de caixa para mouse, para que você consiga ver o mouse na parte de dentro sem precisar abrir a caixa. Então aqui na parte de dentro da janelinha nós temos algumas informações, mostrando aqui em forma de esquema, nas partes físicas do mouse, correspondentemente o que cada uma faz. Então começando aqui pelo Fire Button, que é esse botão vermelhinho que ele vai te dar a opção de Burst Fire Mode em jogos que às vezes não tem essa opção. Para quem não sabe é uma opção na qual tu solta 3 tiros e depois ele para, solta 3 tiros e para. Então tu vai conseguir aí dar 3 tiros somente apertando 1 vez nesse botão. É bastante útil para quem joga bastante FPS, né? Ele também vai ter scroll iluminado, dois botões na parte de cima para alternar os DPIs, né? Ele vai vir aí no caso com 5 opções de DPI pré-setadas, 400, 800, 1600, 3200 e 4000 DPIs. Do lado ele vai ter um visor com LEDs, né? Com 4 LEDs para indicar a quantos DPI tu está usando ele sem precisar olhar no programa que ele acompanha Ou só fisicamente tu vai olhar para ele e saber quantos DPI ele está, né? No caso se ele estiver com os 4 LEDs desligados, ele vai estar com 400 DPI, com LED 800, 2600, 3200 e 4000 DPIs com os 4 LEDs ligados. E ele também tem esses pezinhos, né? Que eles vão ficar dentro do mouse, tu vai conseguir botar eles ali dentro Para fazer com que tu ajuste aí o peso ideal que tu quiser, né? Ele com todos os 8 pesos que ele acompanha, ele vai ter 153 gramas, né? Então tu vai poder tirar eles e também guardar no estojinho, né? Eles já vêm todos eles dentro do mouse, mas tu também, ele acompanha um estojinho para te conseguir guardar os pesos No caso, cada pezinho desse tem aproximadamente 5 gramas, tá? Ele também acompanha aqui do lado o mousepad, né? A gente vai dar uma olhada depois quando abrir a caixa Aqui na lateral ele tem alguns diferenciais, né? Ele possui design ergonômico para mão direita, né? Para quem é destro Ele também vai vir com cabo eslivado em nylon E por último, conector USB banhado a ouro aí Que melhora a conexão e também a durabilidade do cabo Aqui na parte de trás temos algumas características técnicas dele, né? Em diversas línguas E por último aqui nós temos uma menção ao sistema de iluminação dele, né? Que é parecido com o sistema Chroma Que no caso tu vai ter aí mais de 16 milhões de opções de cores Para te conseguir botar no teu mouse Ele já vem pré-setado Cada nível de DPI vai ligar o mouse em uma cor diferente Mas isso tu pode alterar Mexendo no programa da Multilaser Que vem junto com o CDzinho dentro da caixa Vamos abrir a caixa aqui então, galera Bom pessoal, primeiramente nós temos aqui o encartezinho, né? Com o guia rápido dele, né? Manualzinho de usuário E temos também o CDzinho aqui Que vai conter o programa da Multilaser Para te fazer alterações de macro DPI e também mudar as cores do mouse, tá? Aqui abrindo a embalagem Nós temos o mousepad Que ele acompanha, né? O mousepad aí Bem bacana Ele tem 24 centímetros de extensão E 20 centímetros de altura, tá? Ele é um mousepad bem construído, né? Óbvio, não vai ser um mousepad aí Que tu vai gastar 60 reais, 100 reais um mousepad Mas, igualmente, ele é um mousepad aí Bem feitinho, né? Um dos melhores mousepads que eu já vi como brinde Aqui nós temos o estojinho Que vai ser usado aí para guardar os pesos dele, né? Vocês podem ver que não tem nenhum pezinho dentro Porque todos os pesos já estão dentro do mouse Então, o mouse está aqui Deixa eu tirar ele Aqui atrás é mais complicado Passar aqui pelo papelão Bom, galera, aqui como vocês podem ver, tá? Ele tem um design bem legal Ele encaixa bem na mão Aqui nós temos os dois botões de alternar o DPI Aqui no ladinho os quatro LEDs Que vão te indicar aí O nível de DPI que tu está usando Aqui do lado nós temos aquele layout Com 12 botões, né? Programáveis, todos eles Que ficou bem parecido com o mouse da série Naga Da Razer, né? Que também tem bastante botões aqui na lateral, né? Aqui, nesse lado, nós não temos nada Na parte da frente ele tem algumas arestas aqui Depois eu vou mostrar para vocês com ele ligado Para ver se aqui acende O fio dele é eslivado, né? Ficou bem legal esse fio vermelho com preto aqui E a conexão USB dele, né? É banhada a ouro também, bem bacana Aqui na parte de baixo Nós temos o botão dele Para te alterar entre perfis Que tu vai setar aí no teu No programa da Multilaser, né? Aqui nós temos o sensor a vago dele E aqui tem a partezinha Onde tu põe os pezinhos, né? Deixa eu tirar aqui Ó, pessoal Aqui vão ficar os pezinhos todos fixados, né? Nessa tampinha E tu vai encaixar a tampinha ali Tu pode tirar facilmente daqui, né? Quantos pezinhos tu quiser Até ficar aí com o peso ideal para ti Deixa eu encaixar aqui de novo É bem fácil para ti tirar e botar aqui esses pezinhos, né? Não tem muita complicação E é isso aí, pessoal Bom, pessoal Esse foi o unboxing do Multilaser Warrior Ele se mostrou aí ser um mouse bem legal Para diversos públicos, né? Não só para quem vai jogar FPS Que vai fazer aí o uso do Fire Button Mas também para quem joga MOBA e MMO Que vai usar ali aqueles 12 botões programáveis na lateral Bom, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo Não deixem de se inscrever no canal Deixem seus comentários logo abaixo E até a próxima